E mais uma vez a nossa enquete para você. A pergunta hoje é sobre essa indefinição na data da sabatina do ex-ministro André Mendonça. A pergunta é, você apoia ou não que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leve a sabatina de Mendonça direto ao plenário do Senado? Apoio ou não apoio? Para responder, é só acessar o portal da Jovem Pan, que já está aí na tela para você. É o www.jovempan.com.br. Acesse, vote, participe. Já já no final do programa, o resultado final. Nós voltamos a falar agora sobre a prisão do deputado federal Daniel Silveira. Alguns dias nós falamos com o advogado dele, doutor Paulo Faria, e agora vamos falar com uma das vozes dentro do Congresso que criticam a situação em que o parlamentar se encontra, é o deputado Carlos Jordi, que já está conosco aqui. Boa noite, deputado. Obrigado pela entrevista e pela presença aqui no programa mais uma vez. Eu que agradeço, Vitor. Saudar a todos que nos acompanham, Zé Maria, Ana Paula. É um prazer poder estar aqui falando com vocês a respeito de um tema tão importante que é tratado com muito descaso por boa parte da opinião pública e, sobretudo, pela velha imprensa. Ô, deputado, há alguns dias, inclusive, o deputado Eduardo Bolsonaro anunciou que levaria ao plenário, que tentaria apresentar um requerimento para que fosse levado ao plenário da Câmara para tentar assustar a prisão do deputado Daniel Silveira. Disse que tinha apoio de outros parlamentares. Imagino que o senhor esteja envolvido também nessa iniciativa, tem apoiado esse requerimento. Tem alguma previsão? Será que é possível que esse requerimento vá, de fato, ao plenário da Câmara para tentar interromper essa prisão do deputado Silveira? Esse é um dispositivo que nós temos ao nosso alcance para fazer com que haja assustação da ação penal. A ação penal que todos nós conhecemos, a ação penal que corre contra Daniel Silveira, que é ilegal, inconstitucional, fruto de um inquérito inconstitucional que o STF, sem ter competência, instaurou e fez esse festival de anomalias jurídicas e nós temos esse instrumento ao nosso alcance. O advogado do Daniel Silveira apresentou essa ação, esse requerimento de sustação da ação penal, só que até hoje, infelizmente, o presidente Arthur Lira não pautou. Nós fizemos um documento e estamos aí recolhendo assinaturas de diversos deputados, não só do PSL, não só deputados que são da base do governo, mas aqueles que acreditam que está tendo uma verdadeira violação de liberdades individuais, sobretudo de prerrogativas parlamentares, um abuso que nunca se viu na história do país. Um deputado estar preso por tanto tempo por estar gozando da sua imunidade material e tendo sido violado também a sua imunidade formal. E nós estamos querendo apresentar essa semana para o deputado, para o presidente Arthur Lira, para que ele possa sustar a ação penal inconstitucional e assim que acabar o mandato do deputado, aí a ação penal pode voltar a ser julgada. Porque está tendo um processo muito açodado da prisão do Daniel Silveira, da ação penal que corre contra ele. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Salve, deputado. Olha, deputado, eu não vi nenhum outro parlamentar que defenda o conteúdo das gravações do deputado Alexandre Silveira. Mas ele tem o direito de se expor, a Constituição garante, e esse direito à inviolabilidade nas palavras e nos votos é um direito da sociedade, uma garantia da sociedade e não um direito individual dele. Então, entendo muito bem o que o senhor está falando e qual é a ideia da disputa. É importante dizer que antes a imunidade parlamentar era total, o deputado, o senador só era investigado e só era formalmente processado com a autorização do Congresso Nacional. Aí houve cortes e tal e agora é isso aí. O Congresso ganhou o poder de sustar um processo ou uma prisão assim. Mas é preciso virar votos na Câmara dos Deputados. Como é que está aí, deputado, essa conta? O senhor já viu alguém que se arrependeu de ter votado pela permanência da prisão do deputado Alexandre? Olha, Zé Maria, o que nós mais vemos no Congresso Nacional são pessoas constrangidas por terem votado a favor, endossando que o Daniel Silveira deveria ficar preso. Porque dos 15 e 13 deputados, eu tenho certeza que fora a oposição que o fez por vendeta, por retaliação contra Daniel Silveira, por ele ter um posicionamento mais ríspido, né? E como você bem disse, por mais que você não concorde com o que ele disse, e eu tenho certeza que a maioria não concorda com o que ele disse, ele estava respaldado na sua imunidade material, que diz que deputados e senadores são invioláveis penal e civilmente por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos. E o legislador deixou claro quaisquer porque não há exceção. E o deputado, ele só pode ser julgado por quebra de decoro pelo Conselho de Ética. E aí tem a autorização também do Congresso para que haja um julgamento por crimes inafiançáveis, que não foi o caso. Todos nós sabemos que os crimes inafiançáveis existem um rol taxativo na Constituição que fala que são crimes de terrorismo, de tortura, de tráfico de drogas, crimes hediondos e também a ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Inclusive, o STF já decidiu por diversas vezes que esse rol é taxativo e não cabe nenhuma extrapolação através de norma infraconstitucional nem nada disso. Então, há um verdadeiro constrangimento das pessoas porque sabem que há uma extrapolação não só de competências do Supremo Tribunal Federal, nesse caso, mas como também de abuso de autoridade. O que estão fazendo com esse deputado pode acontecer com qualquer um. Eu tenho falado sempre para os deputados. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. E que dá em Francisco, dá em Chico. Não fiquem pensando que o que aconteceu com o Daniel Silveira não pode acontecer com qualquer um de vocês aqui porque a porteira já foi aberta. Desde o momento que relativizam dessa forma, na verdade, não relativizaram nada à imunidade material. Na verdade, o que eles fizeram foi um verdadeiro malabarismo, um contorcionismo jurídico para dizer que a sua opinião, ali naquele caso, era um crime da Lei de Segurança Nacional e aí depois fizeram mais um malabarismo para dizer que era um crime inafiançável. E não é um crime inafiançável. E agora está tendo uma diversidade de decisões teratológicas que envergonha qualquer jurista. Eu tenho certeza. Consultem juristas, consultem pessoas do direito, sérias, que não têm um viés ideológico de esquerda, se realmente as decisões estão tomadas da maneira correta. Não estão. Pois veja bem, se o Daniel Silveira foi preso e está sendo processado por crimes da Lei de Segurança Nacional, já começou errado porque a Lei de Segurança Nacional não tem dispositivos que são crimes inafiançáveis. Não estão inseridos naquele rol taxativo da Constituição. Mas a Alicândia de Moraes fez um verdadeiro malabarismo, contorcionismo para dizer que era um crime inafiançável. Disse que, de acordo com o artigo 334 do Código de Processo Penal, 324, inciso 4, quando presentes os requisitos da preventiva, não se concede fiança e aí o crime se tornou inafiançável. Isso é uma verdadeira hermenêutica, uma verdadeira falácia, um contorcionismo imenso que foi feito para prendê-lo. Mas, a partir daí, se ele foi preso com o dispositivo da Lei de Segurança Nacional, em setembro a Lei de Segurança Nacional foi revogada. E o que acontece com a revogação de uma lei? Acredito que quem conhece um pouco do direito entende que a revogação de uma lei, ela, uma lei penal, ela gera o Instituto do Abolicio Criminis. O que significa isso? O crime, ele deixa de existir. Há uma extinção de punibilidade. Existem diversos crimes que ocorreram, isso no recorrer da história. Por exemplo, o crime de adultério, ele foi revogado. Então, a pessoa, ela deixa de ter cometido aquele crime. Não se aplica mais à punição. E o vice-procurador-geral da República, ele segue querendo punir Daniel Silveira com base nesse dispositivo. Com base no dispositivo de uma lei que foi revogada. É um verdadeiro absurdo que está acontecendo. E se nós deixarmos que Daniel sofra essa punição, essa condenação, que, veja bem, o Aliciano de Moraes, ele deu um prazo de 15 dias para alegações finais da Procuradoria-Geral da República. O vice-procurador-geral perdeu os 15 dias para fazer essas alegações finais. E aí não existe dilação de prazo. Após isso, ele deu mais cinco dias. Alexandre de Moraes deu mais cinco dias. Novamente, o vice-procurador-geral perdeu os cinco dias. Respondeu os sete dias. Então, assim, é um festival de trapalhadas. E ainda assim, ele insiste na condenação de Daniel Silveira. Por isso que nós agora temos uma consciência na Câmara de que a Câmara... Alguns votos nós vamos conseguir reverter porque nós estamos vivendo um estado de exceção, um tribunal de exceção. Augusto. Deputado, eu ia fazer exatamente a pergunta que o Zé fez. Eu quero insistir nesse tema. Existe algum caminho legal para que a Câmara reveja a decisão, que ela vote outra vez e não permita a prisão do deputado? Augusto, existe, como eu disse, esse requerimento de sustação da ação penal. Houve uma ação penal que está sendo julgada pelo STF de forma açodada. Se vocês forem ver, as ações penais que hoje estão no STF, diversas ações, por exemplo, contra o Renan Calheiros, mais sujo que pau de galinheiro, que nenhuma vai para frente. E uma ação contra um deputado que estava gozando das suas prerrogativas parlamentares que fizeram um verdadeiro malabarismo para dizer que ele cometeu um crime inafiançável não foi um crime inafiançável em momento algum. Isso foi de forma açodada. Ela tem corrido de uma forma muito rápida para que ele possa perder o seu mandato e ficar inelegível. Então, existe esse instrumento que é a sustação da ação penal. Existe um requerimento hoje na Câmara que falta o presidente Artulira colocar para pautá-lo. E aí votamos na Câmara para que haja essa sustação da ação penal e, após o mandato, aí sim ele pode responder por esses crimes que nunca aconteceram, mas que foram criados por ministros, como o Alexandre de Moraes, para perseguir um deputado que fazia críticas às decisões do STF. E para fecharmos, deputado, pergunta da Ana Paula Henkel. Ana. Boa noite, deputado. Bom, desculpa insistir nesse tema, mas eu acho que o senhor não estaria aqui. Nós não estaríamos ainda falando sobre isso se não fosse esse dia tão vergonhoso da Câmara dos Deputados que ajudou a empurrar a nossa Constituição para debaixo do tapete e não respeitou a prerrogativa parlamentar de vocês protegida pela nossa Constituição. O que, de fato, agora o senhor diz que há possibilidades para reverter isso, mas o que, de fato, aconteceu naquele dia, já que toda a Câmara, todos vocês tinham aí um respaldo muito forte, talvez o respaldo mais forte de todos, que é a nossa Constituição? Acho que travou a imagem do deputado, acho que caiu a conexão. Então, a gente pode tentar retomar daqui a pouquinho o contato com o deputado e dar sequência, então, à nossa entrevista com essa última pergunta da Ana. A gente faz um rápido intervalo agora, daqui a pouco voltaremos. Até já. Bom, e agora sim, de volta com a gente, o deputado Carlos Jordi. A nossa última pergunta, deputado, era da Ana Paula Henkel. Eu vou pedir, então, à Ana que refaça aqui a pergunta e o senhor responda, então, para fecharmos nossa conversa. Diga, Ana. Bom, boa noite novamente, deputado. A pergunta é... Eu tinha pedido desculpa por continuar nesse tema aí em relação a esse dia, que eu acho que talvez foi um dia... Um dos dias mais vergonhosos ali da Câmara, né? Quando a Câmara sucumbiu ao STF e também ajudou a empurrar a nossa Constituição, né? Para debaixo do tapete. Eu gostaria de saber do senhor o que de fato aconteceu. Hoje o senhor disse que existem aí deputados que se arrependeram e, né, perdão, mas hoje é muito fácil falar que se arrependeu e na hora de fazer o que é certo, não fazer o que é certo, ainda mais quando vocês todos tinham ali um ponto basilar muito importante, o ponto basilar muito importante nessa questão toda, que é a Constituição. O que aconteceu nesse dia? Porque, infelizmente, o senhor está aqui hoje e ainda estamos falando do deputado Daniel Silveira até hoje, numa prisão absurda até hoje, porque a Câmara cometeu um erro gravíssimo. E aí eu queria saber do senhor o que aconteceu nesse dia, porque os estragos, eles estão aí até hoje, permanecendo fortes no cenário aí, sem a gente conseguir ver um cenário que possa ser consertado, esse estragos gigantesco na vida do parlamentar. Olha, eu não digo nem arrependimento de muitos deputados, eu digo constrangimento. Alguns estão arrependidos e eu acredito que hoje, com uma outra votação, como é esse do requerimento de sustação da ação penal, votariam diferente. Mas o constrangimento por terem se avassalado, por terem votado de acordo com o que um presidente do partido, o que o líder do partido teria determinado e alguns que têm processo com o STF e tudo mais, e gerando tanto desdobramentos negativos para a Câmara, para os deputados, porque hoje nós sabemos que não existe mais independência entre os poderes, não existe mais equidistância entre os poderes. Hoje, o STF se tornou um monstro de onze cabeças em que ele tem mais poderes que os demais poderes. Desde o momento em que a Câmara, que é um dos órgãos do Legislativo, que deveria reafirmar essa independência, sua autonomia se avassala daquela forma, mostra que o STF tem mais poderes, tem mais força e está acima dos demais poderes. E isso ocorre, obviamente, porque existe algo na nossa Constituição que se chama Foro de Prerrogativa de Função, que acaba dando muitos poderes ao STF. Eu dizia para vocês que o processo do Daniel Silveira nunca teve um processo que foi tão celere, na verdade, tão açodado, tão açodado, não celere, quanto esse. Porque dos 25 mil processos que existem no Supremo Tribunal Federal, muitos de peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, todo tipo de crimes de corrupção lato senso que estão no STF, a ação do Daniel Silveira, esse processo, foi o processo que ocorreu de forma mais rápida na história de 130 anos do Supremo Tribunal Federal. E, obviamente, que isso se deve por uma retaliação com o deputado, quem é crítico ao STF. E, como há o Foro de Prerrogativa de Função, quem julga os deputados e os senadores são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Quem julga os ministros do Supremo Tribunal Federal são os senadores. Então, se tornou um círculo vicioso em que não mexe com a gente, a gente não mexe contigo. E é isso que tem acontecido. Infelizmente, os deputados ainda são a parte mais frágil, eu acredito, do legislativo, já que não tem nenhum poder para poder pautar um processo de impeachment contra um ministro do Supremo. Quem tem são os senadores e que passam pela mesma situação que os deputados em torno de terem seus processos lá e não quererem que esses processos vão para frente. Então, não querem arrumar nenhum tipo de problema com os ministros. E aí, ocorreu o que aconteceu naquele dia, que foi o dia mais triste, eu acredito, da história da Câmara dos Deputados, em que nós nos avassalamos. E quando eu digo nós, é porque eu votei contra esse absurdo, mas a maioria dos deputados votou a favor, endossando uma prisão totalmente inconstitucional, arbitrária, totalitária, que manchou para sempre o direito do nosso país. Desde o momento que um deputado que gozava da sua imunidade material, que ele não pode ter violada a sua liberdade de expressão, que foi consagrada pelo povo, o povo através do voto popular, o deu, e também a sua imunidade formal, que ele não pode ser preso, a não ser por flagrante de crime inafiançável, e tudo isso foi atropelado, e a Câmara disse que estava certo, e ele sabe que não estava, na verdade fez um joguete ali com o Supremo para poder não serem incomodados, isso ali, envergonha para sempre, mancha a Câmara dos Deputados, e é muito triste o momento que nós estamos vivendo. Eu acredito que a única alternativa que nós temos hoje para poder estar salvando a imagem da Câmara dos Deputados é que o deputado, o presidente Arthur Lira, possa pautar esse requerimento de sustação da ação penal do Daniel Silveira. A Câmara dos Deputados